Bom dia, chegando até a sua casa com o programa Voz do Santuário, diretamente do Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, Vígulo Santa Catarina. E você já participa conosco pelo 48 32 67 30 30 ou 48 32 67 30 55. Também se você preferir pode mandar um e-mail para nós, para o vozdossantuario.santapaulina.org.br Olha, nós já estamos com 446 mil pessoas nos acompanhando via as redes sociais, lá pelo Facebook. E já mais de 42 mil pessoas foram alcançadas no postzinho do programa. Então, deixa lá seu recado, deixa lá sua intenção, deixa lá seu pedido, seu elogio. Hoje é um dia muito especial, especial porque esse programa e as transmissões da missa, logo mais às 15h para as 10h, está fazendo 7 anos. 7 anos contando com a sua ajuda, com a sua colaboração. E eu quero, com muita alegria, dizer para você que não estou sozinha nesse programa. O programa de hoje conta com a presença do reitor do Santuário e de toda a diretoria. Então, está aí. Um bom dia muito especial da diretoria do Santuário de Santa Paulina e do nosso querido reitor. Não é, irmã? É verdade. Nós queremos dar um bom dia muito especial a todos que estão nos acompanhando. E dizer da nossa alegria hoje de estarmos celebrando, neste mês de setembro, 7 anos de transmissão da missa, do programa da TV Século XXI. A gente quer agradecer, irmã Neus, também à diretoria, ao padre Napoleão, que está aqui conosco, mas também toda a equipe da TV Século XXI, que está conosco, nos acompanhando todos os terceiros domingos de cada mês. É uma alegria e eu acho que nós, com essa televisão, com a transmissão, nós atendimos muitos. Aqui chegam os 80 mil por mês, em média, pessoas. Mas pela televisão nós alcançamos muito mais, porque é um meio que nos ajuda a divulgar a boa notícia de Jesus e a finalidade da congregação, que é tornar Jesus conhecido, amado e adorado por todas as pessoas, como queria Santa Paulina. É, de verdade, então está aí. A irmã Ana é a diretora do santuário. Agora nós vamos passando o microfone aqui para os demais membros. E cada um tem uma mensagem hoje muito especial para você que comece esse programa conosco e, com certeza, vai nos acompanhar. E também fica o convite de você vir conhecer esse santuário, ou pessoalmente, ou continuar nos acompanhando pelos meios de comunicação. Irmã Elzelene, bem-vinda. Bom dia, irmã Neuza. Bom dia aos membros da diretoria, ao reitor, ao padre Napoleão, aos amigos e amigas que estão na sintonia do programa Voz do Santuário. Esse programa é feito para você e para você, com carinho, aqui todo mês. A irmã Neuza também merece todos os nossos parabéns no dia de hoje pela sua fidelidade ao longo desses sete anos. Então eu deixo aí minha palavra, amiga, de parabéns mesmo a toda a equipe do santuário e, de modo especial, a Voz do Santuário. Com grande estima. E estamos aí. Então, a irmã Elzelene, ela é da administração do santuário, tem bastante trabalho. E, aliás, voltando o microfone para a irmã Elzelene, volta lá, irmã Ivone. A irmã Elzelene tem um recadinho para você ajudar a contribuir, não é, irmã? Com o projeto dos missionários com Santa Paulina. Isso mesmo, irmã Neuza. Você que está na escuta da nossa programação, que você está nos assistindo nesse momento, faça parte desse lindo projeto. Contribua com as obras de Santa Paulina, tornando-se missionários ou missionárias com Santa Paulina. É superfácil, entre no site do santuário, acesse nosso Face, a equipe do marketing nosso, de maneira particularmente a Andriele, que também está nos bastidores e merece também nossos parabéns. Ela que cuida de toda essa parte do Facebook, junto também com o Anderson. Nossa equipe está preparada para responder a Evelyn, que coordena o programa, o projeto dos missionários. Enfim, o Marcos, que logo depois vai se apresentar também. Enfim, faça parte desse lindo projeto e ajude. Essa renda do projeto ajuda a transmissão da TV, nas missas televisionadas. Esse programa só é possível graças à sua ajuda, por isso também a gente agradece. E os projetos sociais da congregação. Eu queria ainda perguntar para a irmã Eusilene, que além de toda essa colaboração com o próprio templo, que é o santuário, estende-se a projetos sociais, não é? A colaboração do missionário. Exatamente, irmã Neus, uma parte desses recursos, do total dele, investimos nos projetos sociais da congregação. Que são o trabalho com mulheres... Isso, aqui em Itajaí, que talvez seja o mais próximo da nossa realidade aqui em Santa Catarina, nós temos um projeto que acolhe mulheres em situações de risco. Então, a gente não pode divulgá-las, porque elas estão em uma situação muito delicada. Então, nós também temos esse nosso compromisso de manutenção desse projeto. Lá em São Paulo também nós temos o Centro da Sagrada Família, que é um projeto voltado à parte educacional. Aí fora os projetos missionários que temos na África, em Moçambique, no Chá de Camarões, enfim. Vários projetos que o santuário contribui pelo projeto dos missionários de Santa Paulina. É importante que cada missionário leia o boletim informativo, irmã Neuza, porque nós temos uma página inteira, todos os meses, dedicada a esses projetos. Então, temos sempre, todo mês, fotos, um pequeno texto, para que os missionários e as missionárias contribuem de uma forma e saber, olha, que lindo, eu estou ajudando com a minha pequena doação mensalmente esse projeto. Isso é muito gratificante. Então, está aí. Fica o convite. Se você ainda não se tornou um associado, um missionário, muito mais do que contribuir só financeiramente, você também está contribuindo, não só com o templo, mas com os projetos sociais, dos quais a irmã Eusilene elencou alguns. E eu agora queria que a gente falasse com a irmã Ivone. A irmã Ivone também faz parte da diretoria do santuário e ela tem uma missão bastante diferenciada, que é cuidar dos pedidos e das orações, não é, irmã Ivone? Um bom dia para quem está em casa, muito bem-vindo a esse programa. Bom dia, bom dia a todos aqueles que nos assistem, que se sintonizam conosco através desse programa. Um agradecimento a todos aqueles que contribuem, que colaboram, de modo especial a irmã Neuza, que está aqui, desde o primeiro programa da irmã Neuza até hoje, nos acompanhando, a congregação que nos dá, assim, esse apoio e tantas outras pessoas. O meu agradecimento e votos que esse programa possa continuar sempre. Ele começou pequeno e ele está avançando. Como dizia Santa Paulina, passo a passo, sempre em frente. Passo a passo, sempre em frente. Então, vamos lá. Agora, receber uma benção especial. E eu falo com o reitor, não é? O padre Napoleão, muito bem-vindo, padre. Aqui é o nosso programa, o senhor que escuta, o senhor que acompanha e que ajuda, né? A conduzir junto com as irmãs, muitas vidas, muitas almas desse santuário. Como é que o senhor vê essa celebração dos sete anos no dia de hoje? Bom dia aos telespectadores, a direção do santuário. Vejo com muito bons olhos e como ministro, fico muito feliz de perceber que o trabalho que desempenhamos aqui corresponde à expectativa desse povo amado de Deus. E sete é um número significativo, é perfeição, é plenitude, que temos um caminho ainda a fazer pela frente. Sete anos construídos, mas nós acreditamos que Deus aposta mais ainda na nossa pequenez para fazer o bem a esse povo de Deus. E é muito interessante perceber que nós conseguimos, através desse meio, chegar ao coração, à casa de tantas pessoas que gostariam, quem sabe, de estar aqui no santuário, por um outro motivo não sendo possível, mas através de nossa fala, nossa imagem, nossa mensagem, Santa Paulina chega aos lares de quantas direções desse mundo afora. Então, com esse sentimento de louvor, de gratidão, quero, em nome dos sacerdotes que atuam aqui, enviar a bênção a cada um de você, telespectador, sobretudo aquele que está mais fragilizado, e espera um olhar misericordioso do Senhor. Sinta-se então olhado desta forma, com a bênção que lhes envio. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eles continuam conosco porque nós temos um outro membro da diretoria que é o Marcos. O Marcos vai continuar aqui, não é Marcos? Contando um pouquinho sobre novos empreendimentos desse santuário. Não é Marcos? Bom dia. Bom dia, Irmã Neuza. Bom dia, membros da diretoria. Bom dia, telespectador. Sim, nós vamos conversar um pouquinho sobre outros empreendimentos aqui do santuário, ao longo do programa, mas eu quero só reforçar que eu assino embaixo tudo isso que foi dito em relação a esse aniversário, essa celebração dos sete anos do programa A Voz do Santuário, que, de fato, Santa Paulina continua intercedendo as bênçãos de Deus sobre todas as pessoas que se envolvem direto e indiretamente com o programa A Voz do Santuário. Muito bem. Nós voltamos ao microfone, então, para a Irmã Ana, a que iniciou falando conosco. Irmã Ana, as pessoas cada dia mais se emocionam, cada dia mais se encantam por esse projeto bonito iniciado por Paulina, que é a continuidade da obra de Deus aqui, por meio de tantos benefícios, não é? Justo. Eu vejo a cada dia a alegria, a tranquilidade, a paz de milhares de pessoas que vêm para agradecer, para pedir, para interceder pelas suas necessidades. E é isso que nós, aqui como equipe, diretorias, outras irmãs, padres, e todos os nossos colaboradores e colaboradoras, nos colocamos a serviço para bem acolher a todas as pessoas. Isso a gente agradece. Eu estava agora há pouco em uma reunião com os coordenadores de peregrinações do Paraná, de Santa Catarina, de vários lugares. E a gente agradece, então, essa colaboração dos missionários e de tanta gente que investe para que a gente possa realmente nos alegrar, nos sentirmos bem, e parabenizarmos nesse nosso dia, juntamente com a TVS Ecoli 21, com toda a equipe que nos ajuda a transmitir estas celebrações, desde as seis horas da manhã, o programa e a missa também. E aí, você está acompanhando um bolo bonito. Chega para cá a Andriele. A irmã Ana falou de Andriele, a Zilene falou de Andriele. E quem é a Andriele? Está aqui, olha. Essa é a Andriele, ela colabora conosco, não é, Andriele? Colabora, dá o microfone aqui, irmã Ana, por favor. Isso, vamos lá. É festa, então, a gente faz tudo ao vivo, não é isso? Andriele, então, recebe, ajuda, acompanha toda a produção desse programa e outras coisas mais, não é? Seja bem-vinda. Obrigada, irmã. Geralmente, a gente fica nos bastidores, né? Hoje, a gente aparece um pouquinho. E fico muito feliz por ter a oportunidade de fazer parte dessa equipe da produção do programa, da equipe do Santuário. E, de forma muito especial, gostaria de agradecer os nossos seguidores no Facebook. São 446 mil pessoas que nos acompanham diariamente, lá nas redes sociais, todos os nossos posts. Agradeço de forma especial. Deixe lá sua mensagem. Todo mundo é respondido com muito carinho. Seus pedidos de oração sempre são colocados nas nossas intenções. Todo mundo sempre é respondido. Agradeço muito. Obrigada, irmã, pela oportunidade. Obrigada por todos os ensinamentos. Isso é tudo muito valioso para mim. Obrigada. Amém. Então, aqui, olha, veja, essa equipe que se estende, essa equipe que não é só a irmã Neuza e nem só as câmeras que vocês, um mostra o outro por ali, mas tem outros tantos. Somos mais de 15 pessoas. Estendendo também ao século XXI, a irmã Ana se referia ao padre Eduardo Dougat, o presidente da Associação do Senhor Jesus, e a todos os membros que conosco começaram esse programa. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas irmãzinhas. Lembramos da irmã Sebastiana, da irmã Roseli, da irmã Ignalda, e tantas outras pessoas que fizeram parte da produção um dia. E eu quero agradecer e liberar vocês. Vão levar esse bolo, não é? Vão levar o bolo embora, mas vão dividir, a diretoria vai dividir esse bolo lá com a produção do programa, com todos os câmeras, a equipe técnica, não é isso? Obrigada a vocês, obrigada, Andriele, que vai voltar lá também. Sim, licença. É isso? E nós, isso, muito obrigada, padre Paulião, muito obrigada porque o senhor esteve aqui conosco, tá? Vão com Deus. E eu vou perguntar aqui para o Marcos, não é, Marcos? Vamos deixar aqui no pé de Santa Paulina. Eu dizia que existe um novo empreendimento. Qual é o empreendimento que a gente está quase chegando ao final? É isso, Marcos? Qual é o empreendimento? Exatamente, irmã. Nós, aqui do Santuário, temos um sonho antigo que está se concretizando, que é construir o novo centro comercial. Irmã, nós tínhamos um antigo estabelecimento, mas que já não dava para continuar mais. Estava muito velho, muito feio, abandonado, então a gente construiu um novo centro comercial que começou em outubro do ano passado e a previsão de entrega agora é outubro deste ano. Muito bem, então, olha, outubro vai entregar, mas a inauguração você tem que acompanhar pelas nossas redes sociais. Inauguração é especial e o convidado também vai ser especial, mas não podemos contar, não é, Marcos? Isso aí, surpresa por enquanto. Tem que acompanhar pelas redes sociais. Tem que acompanhar pelas redes sociais que a gente vai estar divulgando no momento certo. Isso, e vocês, nós estamos quase finalizando, mas tem um objetivo próprio, não é? Sim. Irmã, assim, na verdade, o que a gente pensou? Poderíamos ressaltar vários objetivos deste empreendimento, né? Mas é basicamente, assim, dá para resumir em três. Um é qualificar os nossos espaços de atendimento, de acolhida ao peregrino rumeiro que vem até o Santuário. Então, a questão de qualificar os nossos ambientes, né? Um outro objetivo é que nós estamos pensando nessa questão da sustentabilidade como um todo. Então, acho que hoje um valor muito forte de ser um cristão é ter essa consciência no espaço da ecologia, da sustentabilidade, de uma forma organizada, ética, contribuindo com impostos. Então, a gente pensa neste todo, né? E um terceiro objetivo é a questão da sustentação. Então, também temos que pensar nos empreendimentos de como manter esse parque ecológico bonito, organizado, limpo, tendo fonte de recurso. Na verdade, a gente aqui hoje é um espaço muito amplo, então a gente tem essa preocupação. Tá aí. Então, você quer acompanhar, você quer saber um pouquinho mais quais são os próximos passos, né? Inclusive, da inauguração, você nos acompanha, então, pelas redes sociais ou pelo site do Santuário, www.santuariosantapaulina.org.br Muitas pessoas telefonaram para nós. Está aqui, Marcos, vários pedidos de oração, muitas pessoas deixando seu recadinho. Como é festa, a gente não conseguiu ler o seu pedido. Mas ele vai ser colocado aqui nos pés de Santa Paulina e levado pela procissão da Santa Missa, onde nós rezaremos especialmente para você. Muito obrigada, com as bênçãos de Santa Paulina, e que outros tantos setes possam vir na nossa vida e na nossa missão de evangelizar. Obrigada, Marcos. Obrigado, irmã. É sempre um prazer. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.